Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira por posse de drogas na comunidade Sharp, no Distrito Industrial. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir, mas foi capturado. E as igrejas católicas irão retomar as atividades a partir deste sábado, mas o grupo de risco ainda não poderá ir às missas neste primeiro momento. E para animar o seu fim de semana, o nosso NorteCast traz uma viagem virtual do Centro Cultural Rio Negro e ainda as recomendações de reabertura dos principais pontos turísticos da capital. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Ceila Monique, do Portal Norte de Notícias.